E na cobertura completa do programa Outdoor, sábado festivo, público garantido, não tem espaço. Olha só gente, eu vou mostrar um pedacinho, antes de bater o papo aqui, olha como está esse espaço de exposição montada aqui pela dimensão. Tá vendo né? E ao meu lado, pra comemorar esses 128 anos de emancipação, a dupla que vai dar o que falar. Já deu o que falar um tempo atrás e agora também. Beleza? A rocha rapaz, tá bom? É isso aí. O prazer, mais uma vez, que eu já tive a oportunidade de bater o papo com vocês em outra, deixa eu tirar porque o pessoal está falando ponto aqui comigo. Tive a oportunidade de bater o papo com vocês em uma outra festa e agora, mais uma vez, a gente quer agradecer. Olha só, a gente está sabendo, a dupla sempre fazendo shows com todo o Brasil, esse projeto de um novo DVD que foi gravado, como é que está isso? Vamos lá. Nossa, está massa cara. A gente veio de Goiânia recentemente, esse DVD foi gravado há uns 10 dias atrás, está novinho, novinho, está na fase de edição. É um DVD que tem a participação do Felipe Araújo, o irmão do Cristiano Araújo, para quem não se lembra, que está aí vindo numa, nossa, numa avalanche, numa crescente muito grande. Tem a Rafaela Miranda, que é uma novidade da música sertaneja também, que vocês vão se surpreender, que a voz feminina hoje está dominando o mercado sertanejo. Então tem essa garota, aguardem, que vocês vão se surpreender. Rafaela Miranda é o nome dela. E a gente está com o PPA numa música nova agora, muitas parcerias acontecendo, que é a música Taca Cachaça para Nós. Tem o clipe na internet, bora assistir, vamos acessar lá o Hugo e Tiago Oficial para vocês conhecerem esse clipe. E a gente está curtindo tudo isso demais, cara. Pois é, você falou um negócio que realmente a gente vem percebendo, a mulherada está tomando conta. E o estilo da música tem sempre aquela coisa romântica, ou aquela sofrência. Você acha que isso vai prevalecer, essa sofrência, ou vai vir uma nova dinâmica do sertanejo? Eu espero que não prevaleça, eu espero que mude, porque acho que tudo tem um prazo de validade. Às vezes cansa, né, só um assunto, só uma coisa. E a música sertaneja tem crescido muito justamente por esse diferencial, por sempre estar trazendo um papo diferente, uma ideia diferente, um ritmo diferente, uma parceria diferente. Uma hora é o sertanejo com o funk, depois é o sertanejo com a rocha, depois é o sertanejo com o eletrônico, com o samba, e assim vai, né? E Nayara Ezevedo teve há pouco tempo atrás aqui em Itaperuna, e eu não tinha parado para perceber. Realmente o estilo dela é bem sofrente. E isso realmente fortaleceu esse ano, e vamos ver até quando vai, né? É legal, né? A gente, há pouco tempo atrás, a gente via bastante músicas com funkeiros, com ritmo de funk, né? E são cinco anos atrás, começou, cinco, seis anos atrás, começou, veio muito forte, e hoje as mulheres estão na cena musical, sertanejo especialmente, né? Tomando conta, como você disse. Então, eu acho que o sertanejo, ele só é o que é, e só predomina do jeito que predomina, por causa dessas influências que ele sofre. Do funk, do romantismo, do eletrônico, do pagode, do ritmo, da batucada diferente. Então, eu acho que o sertanejo, do rock também, né? Eu acho que o sertanejo é um pouco de tudo, então, tudo cabe no sertanejo. Qual a música boa? Modéstia Apache, olha só, a fusão de tudo isso que a gente escutou aqui, a gente vê sempre no show de vocês. Vocês conseguem manter o que vocês sempre fizeram, e fortalecer o que está na mídia. Parabéns, a gente sempre valoriza esse tipo de trabalho, que duplas como vocês são referência, a gente sabe. É, com certeza. É uma fusão disso tudo que vem acontecendo, que já aconteceu, e vocês, com certeza, para quem não viu, vai poder ver através das nossas lentes, a energia em pessoa, são esses dois aqui no palco. Obrigado, gente. Obrigado pelas palavras, que bom te rever, né? Espero que logo, logo, a gente esteja novamente aqui e você esteja aqui presente. Obrigado, super beijo, e curtam aí o nosso show agora. Sejam todos bem-vindos. Programa Altidó, cobertura completa, 128 anos de emancipação, e a gente comemorando junto o programa Altidó, voltando na pressão, agora nesse novo projeto, tvvss.com. Vamos girar! E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?